Música Já está definida a pauta da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaú, que será realizada no dia 24 de abril, segunda-feira. Cinco projetos entram para votação. Além desses projetos, também será votada uma moção de aplausos e congratulações. Seis textos entram para deliberação pelas comissões permanentes. Além disso, também serão lidos 25 requerimentos e 8 indicações. A gente passa agora aos detalhes da ordem do dia. O primeiro processo é um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 1-2017. Esse texto vem em segunda votação. Ele é de autoria do vereador José Carlos Borgo. A alteração trata do horário da sessão de instalação e posse dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e também da eleição da mesa diretora. Atualmente, a sessão de instalação é realizada às 4 horas da tarde. Com essa alteração, o evento passa a ser realizado às 10 horas da manhã. O segundo projeto, que vem à votação, também em segunda votação, é do vereador Antônio Aparecido Maçom e institui a Semana do Jovem Empreendedor no município de Jaú. O objetivo é incentivar ações voltadas à valorização do espírito empreendedor entre os jovens. O terceiro projeto, que vem para a votação, este em primeira votação, é do vereador José Mineiro de Camargo. O texto trata sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos de saúde a fixar em cartaz orientando sobre os riscos do consumo da carambola. Esse projeto será votado e também, na mesma sessão, será votada uma emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O texto da comissão altera os dizeres do cartaz, passando orientações mais específicas sobre o risco de pessoas com insuficiência renal consumir o fruto. O quarto processo, que vem para a votação, é do vereador José Fernando Barbieri. Ele institui o Dia da Conscientização do Autismo Neide Maria de Andrade Felipe, no município de Jaú. Caso esse texto seja aprovado, o dia passa a ser comemorado na data de 2 de abril, todos os anos. O quinto processo é um projeto de lei do Executivo nº 5, barra 2017. Ele dispõe sobre autorização do Poder Executivo para abrir crédito adicional suplementar para o Instituto de Previdência do município de Jaú. O valor é de aproximadamente 1 milhão e 700 mil. O objetivo é complementar a dotação orçamentária para o pagamento de auxílio alimentação do IPMJ. Esses, então, são os projetos que serão votados na 12ª Sessão Ordinária. E a gente passa agora aos detalhes da moção que será lida, discutida e votada pelos vereadores. A moção é do vereador José Mineiro de Camargo ao apóstolo Paulo Sérgio de Pieri, pelo excelente trabalho desenvolvido em nosso município através de ações sociais e também pela construção e futura inauguração do Centro de Educação Ventos do Avivamento. Apenas essa moção será discutida e votada na 12ª Sessão Ordinária. Nós passamos agora aos detalhes dos projetos que entram para análise das comissões permanentes aqui da Câmara. São seis projetos. O primeiro é um projeto de autoria do vereador Luiz Maurílio Moretti. É uma emenda a um projeto de lei do próprio vereador. Esse texto faz pequenas alterações na redação de um projeto de lei que trata da obrigatoriedade de shopping centers, centros comerciais e agências bancárias disponibilizarem cadeiras adaptadas a pessoas obesas. O segundo projeto é de autoria da mesa diretora aqui da Câmara Municipal e dispõe sobre a revisão geral anual para os servidores da Câmara Municipal. O projeto seguinte, que dá entrada aqui na casa para tramitar pelas comissões permanentes, também é da mesa diretora. E este também dispõe sobre a revisão geral anual, mas desta vez para os vereadores. O quarto projeto, também da mesa diretora, altera a lei nº 4.886. Esse texto trata sobre a concessão de gratificação ao exercício da função de pregoeiro aos funcionários da Câmara Municipal. O quinto projeto, que entra para tramitar nas comissões, é de autoria do Poder Executivo e dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2018. É a LDO. O texto passa a tramitar aqui na Câmara e estabelece as prioridades e orientações para a elaboração da lei orçamentária do próximo ano. E o último projeto, que dá entrada aqui na casa, também é do Executivo. É o PPA, o Plano Plurianual do Município. O texto também define metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o quadriênio de 2018 a 2021. Bom, na 12ª sessão ordinária, por ser a última sessão do mês, também acontecerá a Tribuna Cidadã. Duas pessoas irão participar, ocupar a tribuna para expor a sua opinião, né? Falar um pouco sobre temas relevantes para o nosso município. Os participantes serão os seguintes, a senhora Vera de Toledo Pedroso e o senhor Jorge Mota da Silva, que é subtenente e chefe de instrução do TG de Jaú. Bom, esses são os detalhes da 12ª sessão ordinária e você pode acompanhar tudo ao vivo pela TV Câmara na segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde. Você também pode acompanhar pelas redes sociais, é só procurar por Câmara Municipal de Jaú no Facebook ou então TV Canjaú no YouTube. Você também pode assistir ao vivo pelo YouTube, além dos nossos canais da TV. Continue nos acompanhando. Bruna Mano para a TV Câmara, o canal de Jaú.